Partindo da afirmação de que os municípios integram a federação, foi-lhes reconhecido o poder de auto-organização, governo próprio e competências exclusivas. O município não tem constituição municipal, mas sim uma lei orgânica, na qual são elencadas todas as regras e princípios de sua organização. Esta lei orgânica será votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. A eleição do prefeito, vice-prefeito e dos governadores para o mandato de quatro anos será mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Artigo 29. O município reger-se-á, por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Artigo 29. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas, no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. 8% para municípios com população de até 100 mil habitantes, 7% para municípios com população entre 100 mil e 1 e 300 mil habitantes, 6% para municípios com população entre 300 mil e 1 e 500 mil habitantes, 5% para municípios com população acima de 500 mil habitantes. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal. Efetuar repasse que supere esses limites definidos. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao disposto que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. Artigo 30º Compete aos Municípios Legislar sobre assuntos de interesse local Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas Criar, organizar e suprimir distritos Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado Programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental Prestar serviços de atendimento à saúde da população Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano Promover a proteção do patrimônio histórico cultural local Artigo 31º A fiscalização do município será exercida pelo poder legislativo municipal Mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do poder executivo municipal na forma da lei Depressão do município é pacificado pelo Rio de Janeiro Tempo da parte do município será exercida no mesmo A parte do município será exercida pelo recurso 했습니다 Descadre possível o atendimento ao conveniente